Painel de guarnição implementado para editar o painel principal com o comando, ative comando, destaque e recorte de contorno e pressione a tecla Enter. Na próxima fase selecionar a linha de corte, termine imprensa poda a tecla Enter. Apoio de guarnição implementado para editar o painel principal com o comando, ative com o comando, destaque e recorte de contorno e pressione a tecla Enter. Apoio de guarnição workingado para editar o painel principal com o comando, puroся e recorte de contorno e pressione a tecla Enter. Obrigado.